Comissão de Tributação da Alerja analisa a prestação de contas do Governo do Estado. CPI recebe reclamações sobre atendimento em delegacias a famílias de crianças desaparecidas e bancos, correios e lotéricas deverão manter vigilantes do sexo feminino. O Jornal da Alerja está começando agora. Boa noite. A Comissão de Tributação da Alerja analisou nesta quinta-feira as prestações de contas do Estado dos anos de 2019 e 2020. Os relatórios foram auditados e apresentados pelo Tribunal de Contas e a Procuradoria-Geral do Estado. O presidente da Comissão, deputado Luiz Paulo, destacou alguns pontos das contas apresentadas, principalmente sobre inscrição e recolhimento da dívida ativa, que em 2019 chegou a R$ 114,28 bilhões. Deste montante, cerca de R$ 38,8 bilhões têm elevado risco de não recebimento e, portanto, não deveriam estar reconhecidos nas demonstrações contábeis. Ora, se de R$ 114,28 bilhões eu subtraio R$ 38,8 bilhões, o real estoque da dívida ativa passará a ser de R$ 75,5 bilhões, que é o segundo achado lá no relatório do Tribunal. Há de se considerar que é uma diferença imensa. Nós estamos falando de R$ 38,8 bilhões a menos, o que é praticamente 50% do orçamento do Estado de um ano, uma ordem de grandeza. Não é pouco dinheiro. Em relação às contas de 2020, os ativos da dívida estariam superavaliados em R$ 6,1 bilhões e, do total de R$ 118 bilhões daquele ano, 98% seriam relativos a dívidas tributárias. Representantes da Procuradoria-Geral do Estado e do próprio Tribunal de Contas fizeram uma apresentação para ilustrar quais critérios os órgãos vêm adotando para tentar discriminar, principalmente no que diz respeito à dívida ativa, o que de fato pode ou não ser recolhido pelo Estado. O TCE, por exemplo, faz uma classificação de grau de dificuldade de realização dos créditos inscritos na dívida. Se a expectativa de recebimento for menor que 50%, este crédito passa a não ser demonstrado no balanço, e sim na pasta de ativos de contingência, o que, numa análise geral, acaba gerando uma discrepância de valores entre o que é devido ao Estado e o que, de fato, ele vai conseguir recolher. O deputado Luiz Paulo também preside, na LERJ, a CPI da queda de arrecadação de royalties e participações especiais e solicitou aos representantes da Procuradoria-Geral e do Tribunal de Contas que, na próxima reunião da CPI, os órgãos participem do encontro com as concessionárias, a fim de se tentar chegar a um acordo para quitação da parte pagável da dívida. Eu estou pretendendo fazer uma audiência pública para exatamente debater esse volume de recursos que estão paralisados em dívida ativa, mostrar que temos um refis, uma possibilidade de refinanciamento em andamento e que, hipótese, a Procuradoria e a Petrobras podem sentar numa mesa e negociar pagamentos, principalmente daqueles processos que, no exame do RATIN, quer dizer, da capacidade da Petrobras perder, seja muito grande, porque alguns ela já perdeu em todas as instâncias, só falta no Supremo Tribunal Federal, só falta o transitado e julgado. A Comissão de Servidores Públicos da LERJ criou um grupo de trabalho para debater e propor ações que possam contribuir para a reestruturação de carreiras dos servidores da Polícia Civil. O aumento do efetivo de policiais civis no Estado é uma das principais demandas da classe. O grupo será composto por representantes de instituições ligadas à Polícia Civil. Reformulação da Lei Orgânica e do Estatuto, aumento do auxílio alimentação, concursos públicos e déficit de pessoal são solicitações dos servidores. Leonardo Afonso Dantas dos Santos, que preside o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado, ressaltou que o efetivo atual de 12 mil policiais civis não é suficiente para atender a população e mostrou preocupação de como a reforma previdenciária pode impactar a estrutura da instituição. O Estado aderiu ao regime de recuperação fiscal, vai ser obrigado a fazer uma reforma previdenciária e, até agora, a gente não sabe o que o governo está preparando para nós. É uma caixinha de surpresa. Nós já tentamos, o Sindicato dos Delegados já tentou entrar em contato com o Rio Previdência, tentamos uma reunião, nós temos um estudo preparado, tentando, tendo como parâmetro a reforma que foi utilizada em outros estados, mas, até o momento, nós não conseguimos saber qual vai ser o parâmetro, o que vai ser utilizado na nossa reforma previdenciária. A representante do Sindicato dos Peritos do Estado, Carolina Maués, chamou atenção para o cálculo do triênio, adicional noturno e de qualificação, além do pagamento de insalubridade. A gente acredita que os policiais civis também devem ser incentivados a estudarem, a complementar a sua formação na perícia, então isso é uma necessidade muito grande porque a gente está trabalhando com ciência. Então, são pautas que a gente vai discutir ao longo desse grupo de trabalho que a gente acredita que seja de interesse de toda a categoria. A falta de peritos para atender a população também foi destacada pela assessora técnica de perícia da Secretaria de Polícia Civil do Estado, Denise Rivera. De acordo com ela, o número de servidores não é suficiente para atender a população do Estado e a área não foi contemplada nos editais dos últimos concursos públicos. Nós deveríamos ter 23 mil policiais no total e hoje nós temos 8 mil e pouco, mas devemos lembrar que muitos ficam cedidos para outros órgãos. Então, na verdade, nós temos aí em torno de 6 mil e pouco, 6 mil e 500 que estão atuando na polícia civil. E quando eu falo da polícia científica, a coisa é mais grave ainda. Por quê? Porque hoje nós fizemos um levantamento onde 128 legistas, que é o número de legistas que nós temos, nós temos deles 63 que já estão aposentáveis, que estão em abono permanência. A validade de concursos públicos e a convocação dos aprovados foi lembrada pelo presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, autor da lei que autoriza aprovados de concursos da área de segurança pública que já estejam vencidos a assumir encargos. A valorização do servidor público é um importante gesto da Assembleia em prol do servidor. E a gente espera que, dessa forma, aproveitando os investigadores, aproveitando oficiais de cartório, inspetores de polícia civil, a gente consiga suprir um déficit que há na polícia civil de milhares de policiais, que, em última análise, será em prol da população. A população vai ter um atendimento melhor, de mais qualidade e mais efetivo por conta da nossa valorosa polícia civil. Com a formação e instalação do grupo de trabalho, Amorim informou que serão realizadas audiências públicas com a cúpula da polícia civil e com o Rio Previdência. Foi a primeira deliberação desse grupo de trabalho para que a gente possa estabelecer ali o diálogo com o Rio Previdência e já iniciar as tratativas para uma futura reforma da Previdência que envolve diretamente os servidores e também com a cúpula da polícia civil, levando essas demandas que passam pela progressão nas carreiras, pela unificação de algumas carreiras, mudança de nomenclatura e também pelo chamamento desses aprovados e pensar também nos concursos que já aconteceram e naqueles que vão acontecer. O presidente da CPI das Crianças Desaparecidas, deputado Alexandre Kinnoploch, revelou em audiência pública nesta quinta que tem chegado muitas reclamações de parentes dessas pessoas sobre o tratamento que as famílias estão recebendo nas delegacias. O parlamentar chegou a citar o termo maus tratos. O relator da CPI também comentou o fato. Tem que ter um atendimento diferente daquele que vai, por exemplo, se é furtado, furtar a bicicleta, porque ele está ali em busca até de um auxílio imediato para aquela solução. Então a gente precisa ter um protocolo diferente para esse tipo de caso. Não dá para a gente tratar todo mundo, todos os casos, de diversos problemas da mesma forma. Queremos, sim, através dessa CPI, trazer uma responsabilidade social não só para o servidor público, mas também para a sociedade no todo. A integração das polícias civil e militar é muito importante para o desenvolvimento dos trabalhos, na busca de desaparecidos. Na Baixada, a Delegacia de Homicídios é quem cuida da área, diferentemente da capital, que tem a Delegacia de Descoberta de Paradeiro, o que causa atraso nas investigações. Outra medida necessária seria a interlocução com as comunidades para ajudar nas buscas de quem desapareceu. Hoje a gente tem uma boa articulação entre secretarias, né? E eu acho que essa CPI só vem a fortalecer essa integração. O subsecretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos divulgou um aumento superior a 50% de desaparecidos até agora, em relação a todo o ano de 2020. E a Baixada Fluminense tem números alarmantes, que chegam a 400 pessoas por mês. Ele anunciou que 16 núcleos serão inaugurados para o atendimento social e psicológico, onde o foco serão os municípios da Baixada. No próximo sábado, vai ser inaugurado o programa do Governo do Estado, Social Mais Presente, o que vai ajudar na solução dos casos. Esse é um programa novo que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos vem lançando, em parceria com a Fundação Santa Cabrini, com a Marcha da Cidadania, que faz parte da SEGOV, com a Segurança Presente, com a Fundação Leão 13, oferecendo às comunidades do nosso estado do Rio de Janeiro e às cidades do interior todos os programas que nós temos dentro da Secretaria. Estaremos levando a questão dos CCDCs e também o que foi discutido aqui hoje, que é, na verdade, a superintendência de pessoas desaparecidas e acesso à documentação básica estará presente nessas ações para que a gente possa divulgar essa pauta tão importante. Além da integração dos órgãos do Estado com as cidades do interior, um fator é considerado importantíssimo, o orçamento para a área social. A cada ano, a verba tem sido reduzida e a Alerj já disponibilizou um milhão de reais para ajudar. Para os parlamentares, é necessário que a Assembleia Legislativa fique atenta para que os recursos não diminuam. A questão orçamentária, a criação de protocolos no sentido das crianças desaparecerem é de suma importância, mas a questão orçamentária, um orçamento carimbado para a pasta de desenvolvimento social é de suma importância, porque as pessoas necessitam dos serviços e se mexe nesse orçamento, prejudica as ações que são destinadas para os vulneráveis. O orçamento diz qual é a prioridade de qualquer governo. Se hoje não há um orçamento destinado em especial para a área de superintendência de desaparecido, um orçamento que é aquém daquele desejado. Então, nesse sentido, essa oitiva de hoje nos mostrou a necessidade de garantir na Lô orçamento para que as nossas crianças que foram desaparecidas tenham um amparo das suas famílias, mas não só isso, para a prevenção do desaparecimento das nossas crianças. As Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública da Alerje realizaram mais uma audiência para debater com especialistas a operação policial no Jacarezinho em maio, que resultou em 29 mortes. O professor de Sociologia do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, Daniel Irata, enfatizou que o Jacarezinho teve a maior chacina policial da história do Rio de Janeiro e apresentou uma série de dados que indicariam que os crimes foram cometidos por vingança e que teriam cunho político. Jacinas são em si um grande problema, não deveriam existir, mas esse espectro político aponta para uma questão decisiva. Não se trata somente de um problema da letalidade policial, mas uma ameaça às instituições do Estado de Direito. Uma afronta à Suprema Corte é uma ameaça às instituições do Estado de Direito. Cabe aos senhores deputados ajudarem a preservar as instituições que representam e tomar uma decisão frente a essa questão. Um posicionamento firme que responsabilize os responsáveis pela chacina do Jacarezinho deve ser a orientação do relatório que vai ser realizado ao final desta audiência para que sirva de indicativo de que favelados são humanos, de que as instituições devem ser preservadas, de que não podemos mais tolerar esse tipo de ação. O deputado Márcio Gualberto, que é policial civil, disse que estava ofendido com a fala do professor. De forma enfática, convidou Daniel Irata para participar de uma operação policial. Convença os criminosos a entregarem suas armas, professor. Convença os criminosos a pararem de vender drogas para crianças, jovens. Vá lá! Fale para eles não matar ninguém, não roubar! É simples, professor. Isso vai diminuir a letalidade. Agora vamos deixar de hipocrisia. O delegado Marcelo Carregosa fez uma retrospectiva da história das favelas, tidas como zona de exclusão ainda no início do século passado. Mas reforçou que hoje a complexidade é outra e não há como romantizar esta discussão, pois os bandidos estão preparados para a guerra. A gente tem uma representação social do traficante no Rio de Janeiro como se fosse romantizada, como se ele fosse o único crime dele fosse vender drogas, que é mentira. Não só os homicídios, como roubos, uma série de crimes. O tráfico está cada vez mais igual a milícia, a milícia igual ao tráfico. Da mesma forma que a gente tem uma representação social do miliciano sendo policial corrupto, que não é verdade. Hoje em dia, quem investiga a milícia, eu já investiguei a milícia, você vê que a grande maioria inclusive são ex-traficantes. Mas então essa representação social do traficante, também que a gente tem, a sociedade acaba romantizando um criminoso que é extremamente violento. Então, assim, a gente tem que entender que o Rio de Janeiro é muito complexo. O delegado Rafael Garcia fez questão de dizer que as mortes no Jacarezinho ainda estão sob investigação e que antecipar que foi uma chacina é negar o direito de defesa dos policiais envolvidos. Você etiquetar o policial como alguém que está ali para matar, é um pensamento, a minha opinião, raso e preconceituoso. Então, é muito importante que se acompanhe as investigações, é importante que se prestigie a delegacia de homicídios. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro, destacou a importância do trabalho conjunto. Uma atuação forte, integrada do Executivo, a partir das demais pastas, um olhar mais... E que garanta os direitos humanos, tanto dos favelados, mas também como dos agentes de segurança pública, é parte aqui dos desafios que nós, deputados, que precisamos legislar e legislar para todos, desde o sistema penitenciário até a Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, as diversas polícias aqui colocadas, mas também o desafio de representar os mais de 3 milhões de favelados e favelados que moram nessas áreas e que são os nossos trabalhadores mais humildes. O vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Carlos Mink, lembrou que uma série de projetos relacionados à segurança pública e direitos humanos foram votados recentemente pela LERJ, mas que um programa efetivo de proteção à testemunha, investimento no Disque Denúncia, perícia eficaz e implantação das câmeras nos uniformes de policiais seriam vitais para evitar casos como o do Jacarezinho. Nós vamos continuar legislando, lutando para recursos para a inteligência, para a segurança, lutando para o cumprimento das leis e inclusive a lei das câmeras nos uniformes, que poderia, seguramente, a chacina de Jacarezinho não teria essa característica se todos os policiais tivessem câmeras nos uniformes. Esse bom diálogo da segurança pública com direitos humanos seja permanente. Isso é bom para o Rio de Janeiro, é bom para a segurança, é bom para o país. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto que determina a presença de vigilantes do sexo feminino em bancos, casas lotéricas e correios. O objetivo da proposta é preservar a intimidade e resguardar a dignidade das mulheres durante o processo de revista. Os estabelecimentos que descumprirem a regra poderão ser multados. O projeto do deputado Sérgio Fernandes foi aprovado e segue para a análise do governador. Geração de emprego para essas mulheres para que possam ocupar os postos de vigilantes e mais do que isso, é um acolhimento para essas mulheres que passam por situações constrangedoras por todas as vezes que precisam ingressar nas instituições financeiras. Então, o cunho social, o cunho de avanço na política pública para a mulher é o grande destaque da aprovação desse projeto. Analisada a proposta para alterar a lei que permite que advogados possam autenticar cópias reprográficas de documentos em processos administrativos. A modificação determina que documentos digitalizados incluídos no processo por advogados privados têm o mesmo valor dos originais. No caso da anexação de documentos, deve-se destacar o motivo e explicar as modificações antes ou durante a tramitação do processo. O projeto da deputada Rosane Félix recebeu uma emenda e retorna para as comissões técnicas. Também foi votado o projeto que cria um programa de prevenção à fenilcetonúria, uma doença genética causada por um problema na produção de uma enzima. O objetivo do programa é chamar atenção para o diagnóstico e formas de tratamento dos sintomas que incluem deficiência intelectual, convulsões, náusea, vômitos e feridas na pele. O projeto do deputado Atila Nunes recebeu cinco emendas e retorna para a análise das comissões. Agentes de segurança pública podem ter isenção de ICMS na compra de veículos que serão blindados. A proposta do deputado Charles Batista também prevê que o agente só poderá vender esse veículo após três anos. O projeto recebeu 21 emendas e retorna para a análise das comissões. A lei que criou um programa de prevenção e conscientização do assédio moral e violência no Estado pode ser alterada. A proposta do deputado Elion Marcoelho acrescenta que cada unidade de ensino deverá criar uma equipe de trabalho multidisciplinar com a participação de representantes e técnicos da Secretaria de Educação, conselhos escolares, gremios estudantis, Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude e representantes do CEP. O projeto recebeu 21 emendas e retorna para as comissões. Já os deputados Luiz Paulo e Lucinha querem garantir a participação popular no acompanhamento de licitações e contratos de permissão e concessão de serviços públicos. O projeto recebeu 39 emendas e retorna para a análise das comissões. O projeto não foi bem compreendido pela base do governo porque ele não pretende tirar o poder deliberativo do executivo. Ele pretende incrementar as audiências públicas seja elas com que caráter for. Antes de haver uma licitação, de haver uma concessão, quanto melhor for debatido o projeto, melhor porque novas ideias podem surgir, críticas interessantes em relação a pontos relevantes podem ocorrer. E o Estado pode ter um Conselho Superior da Loterge. O órgão será composto por três membros que deverão ser indicados pela mesa diretora e aprovados pela Comissão de Esportes da Alerja. Eles vão assumir o mandato de quatro anos podendo ser reconduzidos mais uma vez pelo presidente da Casa. Os conselheiros se reunirão mensalmente sob a presidência do secretário de Esportes do Rio para analisar, fiscalizar e emitir parecer sobre a utilização dos recursos provenientes das apostas esportivas. O projeto do deputado Marcos Vinícius recebeu 15 emendas. O Jornal da Alerja fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerja, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da Alerja